Doutor Ângelo, a voz profética, sobre o seu pedido ao Ministério Público, qual são as suas expectativas? Bom, o pedido já foi indeferido, tá? Foi indeferido ontem, tendo em vista o preceito constitucional que realmente existe no artigo 53, parágrafo 2º, a respeito do pedido de prisão dela formulado por mim. Mas tudo pode ser contestado, inclusive a imunidade parlamentar da acusada, porque o crime não foi cometido no exercício do cargo e nem em atividade desempenhada, e para complementar, o Supremo Tribunal Federal afastou o foro privilegiado dela. Então, para mim, essa imunidade parlamentar, ela é totalmente inadequada para a acusada, desproporcional e encabida. E encabida, até porque a imunidade parlamentar só está servindo para ela a efeito de impunidade, tendo em vista a inércia da Câmara dos Deputados, que não encara de frente o processo de quebra de acordo parlamentar dela. Não sei o porquê dessa cobertura, em tese dada a ela pela Casa Legislativa, mas que, ao meu ver, a imunidade parlamentar é incabível a ela, isso não se tenha dúvida. E eu sou conhecedor do artigo 53 da Constituição, mas a minha opinião que eu tenho é essa, sobre essa questão. Na sua opinião, esse seu pedido ainda que foi indeferido, mas lá em Brasília, vai ser repercutido? Não sei. Não sei se vai ser apreciado, se vai ser reapreciado para o Brasília agora. Que eu vou tentar levar isso ao conhecimento do Supremo, isso você tem a dúvida. Eu vou contestar ao Supremo essa imunidade dada à deputada, sendo que o crime não foi cometido no exercício do cargo e nem atividade desempenhada. Aí vamos ver o que o Supremo vai dizer. Doutor, com todo esse embasamento de testemunha, lá em Brasília, será que eles vão olhar esse caso com mais carinho agora, com mais, apreciar de uma forma mais positiva a cassação dela? Bom, eu pretendo pedir à juíza, no término da prova de acusação, o compartilhamento de provas com o Conselho de Ética para ser anexado ao processo de quebra de acordo parlamentar dela. Perfeito. Doutor, muito obrigado, parabéns pelo trabalho do senhor, tá? Nada, eu vou mesmo.